Hoje é dia 13 de fevereiro de 2016 e o Bar do Frango vai fazer uma homenagem a Taiguara. Você quer ver como eu faço? Deixa eu trazer um entrevistado. O Taiguara era um cara de esquerda, que foi um cara engajado nas causas da esquerda e eu também. O Taiguara está presente na poesia, na mensagem e na música. O Taiguara está presente desde sempre. O primeiro disco que comprei dele foi o Fotografias em 73. Por causa do romantismo dele, das músicas dele que me tocam o coração. E cada vez que eu ouço o Taiguara, eu gosto um pouco mais. Quem participou ativamente nas lutas políticas e culturais, indiretamente, e diretamente também incorpora o Taiguara na mente, na canção, na contracultura. Eu conheço as músicas dele e acho maravilhoso. Analisando as canções de Taiguara, começou a fazer parte realmente da minha vida. Quando ele voltou para o Brasil, o segundo show dele foi em Barretos, no interior de São Paulo. Como eu morava perto, eu fui ver esse show. O Taiguara fazia parte desse imaginário todo, né? O Taiguara é esperança, né? Ele resgata para a gente a esperança de que o sonho de mudança nesse mundo não acabou. O Taiguara é um grande amigo, grande compositor, grande cantor, pianista, instrumentista e o resto eu conto lá. Naquela época eu já me tornei um grande fã de Taiguara, tanto pela musicalidade e pelo engajamento político dele. Esse grande músico, que além dele ser contestador, era um músico de uma grandeza enorme, né? O Taiguara está presente na minha vida desde sempre. Eu sempre escutei o Taiguara. O Taiguara para mim é uma subjetividade, né? Porque como eu não acredito na política sem a revolução, eu não acredito na política sem os poetas. Mas assim, o que eu mais gosto dele é pela luta contra a ditadura. O Taiguara, pelas suas canções belíssimas, mas acima de tudo, pela resistência. Ele está presente não só na minha vida, mas principalmente na militância de esquerda. Pô, rapaz, Taiguara marcou muito na minha vida, cara. Muito, muito, muito. Não dá nem pra dizer pra você o quanto a gente participou junto de uma época difícil, né? O Taiguara foi um grande personagem, assim, e de valentia pelas coisas que ele escrevia, fazia e acontecia. Eu, garota, conheci o Taiguara. Me apaixonei pelas músicas do Taiguara, que era uma referência pra nós naquela época, de 1970, 1980. Ele era uma referência. O Taiguara foi meu ídolo durante a minha juventude. A gente que trabalhava na lavoura, trabalhava no interior de São Paulo. A gente se identificava muito com as poesias, com o lirismo das músicas dele, né? A gente poderia ter aprendido muito mais. Quer dizer, a música brasileira podia ter pego uma linha da música do Taiguara e esticado essa linha pra muito mais longe. Na medida que toda a música de resistência, mas principalmente a boa música de resistência, a ditadura, E aquela música que já se qualificava como boa antes da ditadura e, portanto, antes de ser de resistência, está presente. Viva Taiguara!